Música Fala ai pessoal, quem vos fala é o Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, seguindo aqui com o nosso projeto Final Fantasy 12 de Zodiac Age pela Steam Seguinte galera, antes de mais nada, não se esquece, se inscreve no canal, favorita a gente, deixa o seu like Ativa o sininho para receber as atualizações e notificações do canal Vamos que vamos ai Nossa parte ai em relação, última parte de falhas, vai ter uma parte agora que eu vou pegar um expert nesse vídeo E vou pegar mais uma parte lá na frente, não por ser muito grande, mas sim por ter muita parte da história Então é bem complicado E essa parte dos cristais eu quero mostrar direitinho como é que a gente faz para vocês, beleza? Seguinte galera, vamos lá, primeiro de tudo você vai vir aqui, pode quebrar esses inimigos ai, não tem problema nenhum Beleza Então, aqui vão ter vários cristais, tá? Se você pegar esse verde, se não me engano aquele roxo ali, você vai para um lugar onde você vai pegar o mapa Só que eu não quero pegar o mapa agora, vou pegar o mapa depois E chegando lá, tá? Você vai ter que batalhar com alguns inimigos Eu vou fazer de uma forma que vai ficar mais certinho, tá? Vou pegar aqui o sigil negro, black, tá? Vai para uma outra área aqui do lado, o mapa vai estar ai na tela ai para vocês explicando, tá? Direitinho Você vai fazer da forma que eu estou falando para vocês, eu vou utilizar o mapa também Para a gente ir mostrando ai para vocês Esse mapa ai galera, vai estar na descrição Se você queira baixar, eu estou vendo vários vídeos falando sobre isso Sobre a descrição e tal E vamos que vamos Beleza Pegando o baú X-Poction, vem para cá No geral aqui, tem que ter cuidado Porque daqui a pouco eles explodem, dão um danado em você ai Beleza Não caiu nada aqui Baú aqui Vamos pegar Show Não vou para lá agora Aqui eu já vou começar Vamos quebrar aquele inimigo ali Eu já vou começar a utilizar Utilizar o mapa ai Beleza Dragon Helm, pega um Dragon Helm dele, beleza? Seguinte Aqui Esse mapa aqui que eu vou utilizar, tá? Primeiro eu vou habilitar Aqui na parte verde Para a gente ir para uma área ali secreta Depois ir lá na frente No mouse está aqui, ó Mostrar aqui para vocês Eu vim por essa área aqui Tá vendo? Vim para cá Não vou para essa área aqui agora Eu vou vir para essa aqui, ó Tá vendo? Aqui eu vim Vou vir para cá Quebrar todos os inimigos aqui Depois eu vim para cá E a gente por aí vai E eu vou mostrando para vocês direitinho Beleza? Beleza então Então vem para cá Vamos no verde O mapa, galera Vai ficar bem mais tranquilo Para a gente desenrolar esse processo Tá vendo? Ah, Rodrigo O que que tem aqui? Nada Aqui simplesmente é só para você Passar por todas as áreas Que são importantes aí Do jogo aí Tá? Aí aqui vai ter mais inimigos Estou gravando esse vídeo Logo após o vídeo anterior Beleza? Agora você vai vir aqui, ó Ele vai estar dizendo para você ir no vermelho É o que você vai fazer O vermelho aqui, ó Para você ir para outra parte da área Então vamos Show de boa Aí você vai estar em uma área Mais lá para cima Vamos quebrar todo mundo aqui Seguindo Aqui Aqui Já é aquela questão Você tem Lembrando O que você teve que sacrificar Para chegar até aqui Eu tive que sacrificar os itens Então eu vou No Sigil amarelo Se você teve que sacrificar Mini mapa Magia Ou ataque Você vai No determinado Entendeu? No que foi determinado aí para você O que você fez na verdade Beleza Aqui acho que é só isso mesmo Não tem Vamos quebrar logo aquilo, ó Beleza Aqui eu não vou pegar nada Deixa eu até confirmar aqui, ó Voltando no mapa Estou nessa parte aqui De cima Vem para cá Vem para cá Está vendo? Passou para cá Aí a gente fez essa área toda aqui Eu vou vir aqui, ó Nessa ponta aqui agora Para vir para cá Depois eu vim para cá E vou fazer tudo de novo Mas agora eu vou pegar essa ponta aqui Ok? Então Vamos lá Então aqui, ó Não vai levar Acho que se não me engano Vai para o início da fase Eu não quero isso Eu quero pegar Esse secreto que está aqui, ó Vem comigo Aqui Se eu não me engano Aqui vai ter um baúzinho Então pegue Aliás Não vai ter nada Nada Então vamos aqui Na E-stone Esse escondidinho Aqui existe uma possibilidade De você pegar um inimigo raro Mas não Não aconteceu Você pode ficar entrando E saindo Até que ele apareça Tá? Olhando ali no mapa Ali na tela Onde eu estou Vamos pegar Esse E-stone aqui Para uma outra área Se quiser ficar voltando Para a mesma área Até que ele drop É só você voltar aqui Eu não vou fazer isso agora Vou vir para cá logo Aqui nesse mapa Aqui Nessa área aqui Deixa eu mostrar aqui Para vocês Se você pegar esse aqui É... O verde Se eu não me engano O verde ou o vermelho Acho que é o vermelho Exato Ficasse pegando ele aqui direto Você ia parar aqui Tá? E aqui teria alguns inimigos Para você enfrentar Tá? Como eu fiz Dei a volta certinho Eu não vou precisar Enfrentar esses inimigos Tá bom? Mas aqui já vai estar A urna aqui Para a gente pegar Ó Vou pegar a urna Mas se você quiser Enfrentá-los aí Para Para ficar Vou pegar uma experiência maior Fica à vontade Eu não vejo necessidade disso Bom A área já está toda Liberada Aí a gente vai vir De novo aqui No... Sigil Sigil, né? Black Esse do cantinho Mais uma vez A gente vai dar um retorno agora Porém a gente vai começar A pegar os itens importantes Agora Que tem para pegar Nessa área Tá? Mostrando aí para vocês Já dei uma treinada A gente vem para cá A gente já habilitou A área toda Mas tem uma área secreta ali Que a gente precisa aí Que tem uns itens Bem legais Então vamos quebrar Na geral aí Vem aqui Vem aqui também Bom Eu não vou pegar aquele inimigo Lá dentro Aqui nesse canto Tá? E nessa área aqui Beleza? Então peguem Esse item aqui Antares Acho que aqui não tem nada Beleza Antes de vir para cá Vem aqui Pega Essa magia Freire Não deixem de pegar Acho que aqui também não tem nada E vamos pegar aqui A gente vai para uma área secreta agora Se liga no mapa Se liga no mapa Que eu vou aparecer no local Bem nesse cantinho aqui agora Tá vendo? Vim aqui Tô pegando para vir para cá agora Tá? Aqui vão ter alguns itens importantes Para a gente pegar Para a gente dar sequência O que a gente precisa fazer Chega de um Uma queda ali Beleza Aqui Tem um item Ardor Não deixem de pegar Aqui Tem outro item Vip Ops Quebra aqui Quebra aqui Tem um inimigo ali Vamos quebrar aqui logo Deixar tudo quebrado aqui Se não me engano Não tem mais nenhum item Para esse lado de cá Deixa eu dar uma conferida aqui Acho que não tem nenhum item não Não Aqui foi de onde a gente veio Vem para cá Quebrar Quebrar os doidão aqui Beleza Seguindo pelo mapa aí Você vai estar Exatamente aqui E você tem que pegar o vermelho Para vir para cá Vermelho, tá? Então É o que eu vou fazer Então primeiro eu fiz A trajetória normal Agora eu estou fazendo A trajetória pela passagem secreta Beleza? Aliás Se quiser dar aquela fortalecida Aí no canal Tem o nosso padrinho aí Tá? Linko na descrição É só a partir de um real Você pode contribuir Já vai me dar uma força legal aí Tá? Fique à vontade Em relação a isso Tá? Tem o nosso Nosso steam Tá? E também a última blade Tá? Fique à vontade Não deixem de pegar A última blade Tá? Aqui É o item É o item do sacrifício Tá? Então você vai pegar A Wheystone amarela No meu caso Eu não coloquei os itens Tá? Tem steam Caso você queira ser meu amigo Se quiser mandar um convite Fique à vontade Essa área aqui A gente já passou Tá? Então não vou mais lá em cima Eu vou direto pra cá E vou direto Pegar o nosso boss Que é mais um É um expert Né? Ó Pegamos o inimigo raro Que eu falei com vocês Vamos ver se a gente consegue Roubar alguma coisa dele Tá vendo? Existe a chance De roubar alguma coisa dele Antes que ele morra É difícil De roubar Antes que ele morra E aí Existe 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 Ok É an ... Tentando roubar, mas está difícil acabar morrendo. Vamos lá. Não deu. É isso aí galera. Não vamos para lá agora. A única coisa que você precisa fazer para pegar esse boss agora é usar Float. No mais aqui está tranquilo. Vamos andar 90 e vamos pegar mais um Expert aí. Ah, também tem meu Instagram aí. Só você botar, vou botar na descrição, mas é Rodrigo Underline Auron. Você procura no Instagram e você me acha. Vou postar sempre algumas coisas aí do meu dia a dia, caso você queira me acompanhar. Ah, lá já tem mais coisas sobre mim, sobre minha família. Sobre... Várias coisas na cara. Sobre jogos também. Sempre posto alguma coisa. Meu dia a dia na verdade. Talvez a galera tem curiosidade de saber alguma coisa. Bom, a gente estava indo para um andar 90 e fomos bloqueados aí no meio do caminho. E vai vir um boss aí. E vai vir um boss aí. Nada demais galera. Eu já te falei, os inimigos da história são fracos para o nosso nível. Você no nível 50 e 60 você consegue derrotar todos. Mas eu estou no nível 90. Então, ainda mais com as armas bem poderosas. Ó, aqui. Revi um Leogène. Show. Não botei ninguém com o Berserk, nem nada. Tá vendo? O meu filho viu ele derrotando Trinão nesse boss aqui. Aí eu falei, cara, ele é meio leão, meio homem. Ele falou, meio caranguejo também. Olha lá, mano. Acho que a visão da criança é diferente da nossa. Ah, não vai pegar o terremoto dele porque a gente está com float. É só você usar float que o terremoto não pega. Beleza? E assim, bem de boa mesmo. Tudo programado direitinho. Nem postei praticamente no controle. Fiz nada. E não percam as contas, galera. Porque esse é o 12º Expert. Só falta mais um para a gente finalizar. Beleza? Se você não sabe como eu peguei, você vai vendo aí. Dá uma olhada no detonado que está tudo certinho. Peguei todos os secretos. Só falta o boss final, o Expert final. Que é o XP do jogo mesmo. Né? Vamos ver quem a gente vai alocar ele? Vamos continuar. Beleza. Licenças. Ok. Bom. No meu Red Baron Major, ele só habilita Steel. Eu já tenho Steel, né? E no Shikar, ele habilita essa magia aqui. Essa técnica aqui é até razoavelmente boa. Tá? No Lan. No Lan. Aqui ó. Ele habilita a mesma técnica também. É. Mais ou menos. No Maquiniste. Nada. Não habilita nada. Não habilita nada. Tá? No meu... Milk Knife. Ele habilita Confuse, Faith, Bravery e Courage. Galera. O mais certo é aqui, mas eu vou mostrar os outros pra vocês. Tá? No Minha Arqueira, se eu não me engano, não habilita nada. Ah... No meu Bushing. Habilito aqui, habilito aqui, habilito aqui, cadê ele? Aqui ó. Monk. Monk habilita alguma coisa. Ó. Cura Erase. Mas cura... Pô cara. Nessa altura do jogo, cura Erase eu não vou habilitar. Não tem necessidade assim. Aqui é... No Time Bear Mage, já tá habilitado. Era esse Charney Link. Que é bom pros magos, tá? Excelente. Mas eu já habilitei, já tá habilitado. Aqui é Macara, eu não vou habilitar isso. Não tem necessidade, Black Mage, Macara, não tem. Então... Ahn... Full Breaker. Full Breaker. Full Breaker. Full Breaker. Cadê ele? Aqui ó. Habilitar algo que eu já tenho. Tá? Swiftness. Isso aqui, vocês já tem que tá já nos magos de vocês. Habilitado todos, tá galera? Porque isso acelera mais, deixa o mago mais ágil. Né? White Mage. White Mage não habilita nada. Então... Melhor mesmo. É a Fran. Por causa... É... Confuse Faith, Courage e Bravery. Tá? É o melhor. Bom. Beleza. Show de bola? Show de bola então. Vamos dar continuidade. Então vamos lá. Acho que vai ter parte da história agora que a gente vai assistir. Itemzinho. Beleza. Dark Matter. Acho que aqui já vai ter parte da história já. Mais aqui pra frente. Quer ver? Ó. Então vamos assistir. Ó. Então vamos assistir. Ó. Então vamos assistir. Ó. Ó. Boa. Ó. 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 Ó, ó. 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 perdendo alguém que você importa. Algo que todos temos em comum. Mas, você sabe, não importa o quão tentamos, não podemos mudar o passado. Não há nada que pode lê-los de volta. Mas ainda... Às vezes, quando eu fecho meus olhos, eu posso ver eles tão claramente. Ilusões do passado. Você acha que eles tiraram, só para encontrar eles anos depois. Desenvolvendo. Desenvolvendo. O passado pode cair um homem certamente como Ions. Corta o verdadeiro caminho. Mas ela... Como se a gente não tivesse andado. Então eu vou voltar aqui só. Para a gente... Habilitar aqui. Acho que não tem... Mas nem um item para a gente pegar. Só lá em cima. Só para dar uma... Abrir o mapa aqui. E já vou encerrar o vídeo. O próximo vídeo vai ser só batalha. Praticamente, galera. E história, tá? Só batalha e história. Então eu resolvi... Como eu falei. Não é que... É grande. Entendeu? É que... Simplesmente... Deixa eu até dar uma olhada no mapa aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Voltando aqui só um pouquinho. Nessa área tem lá em cima um Dark Matter. Aqui no 12. E lá em cima tem... Elixir. Eu passei por ele. Vou voltar lá e pegar. Elixir lá. Ainda pode ter um Mega Elixir. Tal, tal, tal. Beleza. 2% de chance. 3% de chance. Vamos lá. Vamos lá. Lá no cantinho, ó. É... Mais coisas referente a história mesmo. Né? E a história tá seguindo praticamente pro final aí. Depois disso aqui, galera. Já vai habilitar já uma área que a gente já vai entrar pra finalizar o jogo. Porém, falta muita coisa pra gente fazer. Falta a gente pegar o resto das magias. Que eu deixei algumas magias aí. De bobeira. Ó, o item que eu deixei de pegar aqui. O Magrishir Pack. Eu deixei algumas magias aí de bobeira. Então... É... Ficaram pra trás aí, né? Mas... Pois, eu acho que foi. Eu não sei se eu peguei ou não peguei. Mas eu vou mostrar isso daqui a dois vídeos, com certeza. Vou tá encerrando o vídeo aqui. O próximo vídeo é só pancadaria, galera. Então... É... Muito obrigado por ter assistido até agora. Não se esquece aí. Se inscreve no canal. Favorita a gente. Deixe seu like. Muito obrigado de coração. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau.